Oi maravilhosas e maravilhosos que também acompanham o canal. Vocês estão bem? Eu estou maravilhosamente, principalmente porque hoje é vídeo novo aqui no canal e olha só que legal. Hoje eu decidi mostrar para vocês como eu fiz, como estou fazendo o meu Ballet Journal desse ano de 2022. E já quero mostrar para vocês o mês de janeiro. Eu não mostrei, eu acabei não mostrando, mas vamos começar pelo fevereiro mesmo. E como fevereiro lá nos Estados Unidos se comemora o dia da amizade, então eu decidi usar o tema de coraçãozinhos. Então, como você pode ver, eu estou usando algumas canetas para desenho mesmo. E número 1, número 3 e número 5, né? As pontas mudam um pouquinho e eu gosto bastante. E eu decidi colocar nessa primeira página o meu calendário, né? Porque aí facilita a minha vida. E eu fiz esses círculos cheios de corações e o nome de fevereiro em inglês dentro. Uma dica bem legal para que você deixe o seu Ballet Journal sempre impecável, gente, é você fazer tudo a lápis primeiro. Todas as ideias que você tiver, toda a caligrafia, todas as fontes, você faz toda a lápis, a numeração, o calendário. E por último, como eu estou fazendo aqui, como você pode ver, você passa a caneta, a canetinha, seja o que você escolher, você passa por último, por cima, tá bom? E aí, olha, a segunda página eu coloquei eventos e eu sempre coloco todos os dias do mês e do lado os dias da semana, porque isso me ajuda bastante. Eu não preciso ficar olhando toda hora para o calendário. Uma outra dica que você não pode deixar de fazer, gente, é colocar o número das páginas, porque aí vai te ajudar a achar, né, o evento que você quer, né, alguma anotação. Então, é bem importante você numerar as páginas, tá? Como eu disse, eu fiz tudo a lápis e agora eu vou passar com vocês. Eu deixei, né, escolhi passar por cima com essas canetas com vocês. Bem aqui em cima eu fiz uma coisa bem padronizadinha. Eu coloquei uma barrinha, como se fosse uma barra de vários coraçõezinhos e isso está em todas as páginas de fevereiro, tá? Aí, essa página é tarefa. Como eu já falei aqui no canal, todas as tarefas que eu quero fazer eu já coloco nessa página, tá? Lembrando que nós temos vídeo aqui no canal sobre isso e lá no canal, se eu não me engano, a Vida em Micropontos também. Deixei aqui nos cards ou na descrição do vídeo para você fazer do zero o seu Ballet Journal, tá? Meu registro diário eu escolhi, como tudo aqui, né, a fonte eu escolhi desse jeitinho aqui, ó. E o registro diário não tem segredo, né, gente? Eu, novamente, gostei de separar a página para três dias. Eu acho que é bem interessante. Eu acho que é bem legal, assim, que eu não me perco também nos compromissos. Eu decidi fazer uma página para treinos. Porque aí eu tenho um controle do que eu estou treinando todos os dias, né, e também um controle de quantas vezes eu estou treinando por mês. Eu acho que isso faz toda a diferença, você ter um controle para saber quantas vezes você está treinando. Eu achei legal também que eu posso colocar a parte do corpo, né, que eu estou trabalhando. Por exemplo, ontem eu trabalhei, digamos, glúteos e abdômen. Hoje eu trabalhei costas, peitoral e abdômen, parte inferior. Porque aí, no dia seguinte, eu vou ter um controle e não preciso fazer as mesmas coisas, sabe? Eu acho bem legal isso, gente. Sempre colocando a data, né, mensal e a data semanal do lado para ter o controle do que eu fiz em cada dia. Aproveitei para fazer, o mês passado eu fiz e eu repeti, porque foi sucesso, tá? Uma página para os estudos, né? Então, eu tenho também aquele controle de saber o que eu estudei. Eu estou fazendo o curso de hebraico, né, como vocês sabem, da Carla Damasceno, que é a quarta dimensão da Bíblia. E está sendo muito proveitoso esse cronograma, né, de estudos. Então, cada dia eu separo. Um dia eu estudo só hebraico, outro dia eu estudo a parte bíblica. Está sendo bem interessante. Eu estou conseguindo me organizar super bem assim, gente. Sempre, né, numerando as páginas. E eu decidi não colocar linhas. Lembrando, gente, que esse Bullet Journal aqui, no estilo Midori, tem aqui no canal, tá? Caso você queira fazer igual ou parecido. E também decidi fazer uma página para devocional, para eu poder ter aquele momento com Deus, né? Eu acho interessante também, para ter aquela disciplina de todo dia estar lendo a Bíblia, todo dia tirar uns momentos com Deus, orando, meditando na Palavra de Deus. É interessante. Eu só não deixei espaço para colocar qual a palavra que eu estou lendo, mas eu deixei em coraçõezinhos os dias do mês. E cada dia, ou eu vou pintar com canetinha, o dia, né, que eu conseguir fazer o devocional, ou então um xizinho, sei lá. De qualquer forma, eu escolhi coraçõezinhos e o dia do mês dentro desse coração. Vocês podem ver que esse Bullet Journal de fevereiro quase não tem cor, né? Na verdade, eu escolhi só uma cor que vocês vão ver no final o que eu fiz. O preto mesmo, né? Porque as minhas folhas, eu escolho entre branco, amarelo, rosa, depende, né? Então eu acho que, por mais que tenha essas páginas em branco, eu não estava muito animada para fazer desenhos e coloridos, não. Eu quis focar mesmo no tema de coração, por causa de ser fevereiro, né? Fiz também uma página, gente, para vídeos, ideias de vídeos, nos dois canais do YouTube, tá? Eu acho que isso também me ajuda bastante. Só que aqui, ao invés de colocar as ideias, eu vou colocar... Eu fiz um cronograma mesmo do que que entra e o que que sai. Eu não sei se vocês sabem, mas eu já falei em algum vídeo que é de quatro em quatro dias que entram vídeos. A não ser que aconteça alguma coisa extraordinária, mas tirando isso, é de quatro em quatro dias que entram vídeos, tanto num canal quanto no outro. Então eu acho interessante ter esse cronograma também, para eu não me perder. E por fim, gente, eu estou usando essa borracha, essa caneta borracha, na verdade, maravilhosa, que quem é da região, eu comprei no Rei do Um Real, acho que é isso o nome, lá no centro do Embu, maravilhosa, preciso comprar outra. E é só apagar, gente. Você não fez com lápis? Passou por cima com caneta? Só que fica aquelas marquinhas de lápis. É só tirar com uma borracha, está tudo certo. E olha só a cor que eu falei para vocês que eu escolhi. Eu escolhi essa cor rosa. Não tenho vermelha, eu tenho canetinha vermelha, então foi rosa mesmo. Mas eu acho que ficou super fofo. E aí eu fui pintando tudo que era coraçãozinho, em todas as páginas, eu fui pintando, tá? Inclusive nessa barrinha aqui, ó, eu fui pintando também. E inclusive também o coração, onde eu fiz, né? Onde eu numerei as páginas. Então tudo que tinha coração recebeu a cor de rosa. Tá aí, gente, o meu Bullet Journal do mês de fevereiro, né? Com esse tema todo de amor, todo fofo, cheio de corações. E você, me diz se você gosta de fazer Bullet Journal. Como que você faz para se organizar? Essa é a forma que eu mais, assim, que eu encontrei para eu me organizar, gente. Porque eu não funciono com Planner, não funciono com Agenda. Mas com o Bullet Journal eu estou funcionando, tá? Até segunda ordem. Me diz aqui nos comentários como que você faz para se organizar, tá? Já deixa seu like para me ajudar. Não é inscrito no canal, inscreva-se. Clica no sininho, opções todas, porque teremos sempre novidades. Eu também tenho o canal A Vida em Micro Pontos. Acabando aqui, corre para lá e faz tudo isso também. Porque se eu não estou aqui, certamente eu estou lá, tá? Olha só, gente, um detalhe. Acabou sangrando do outro lado. Por quê? Porque a folha branca, ela não é tão grossa quanto as coloridas, né? E eu não me atentei a isso. Na verdade, eu nem sabia, né? Mas vivendo e aprendendo, né? Enquanto isso, na sala de justiça. E é isso, gente. Cuida de você. Fica bem. E não esquece, tá? Promete. Eu amo você. Até o próximo vídeo. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti